Olá meus amigos, hoje é dia de receita e a receita de hoje é para você nunca mais comprar molho de salada industrializado. Eu sou Lalita, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. Então, este molho que eu vou explicar para vocês hoje é muito fácil de fazer, além de ser muito saboroso, fácil de guardar, ele dura bastante tempo na geladeira e não tem nem alho nem cebola. Foi uma irmã que carinhosamente preparou este molho para mim e desde então eu copiei a receita e preparo lá no restaurante e faz muito sucesso, é muito legal mesmo. Este molho, ele consiste na utilização de azeite, limão, alho poró, porque a gente não vai usar nem alho nem cebola, né? Então colocamos alho poró e hortelã, hortelã picadinho. Depois você vai colocar um pouquinho de sal, esse molho já vem um pouquinho salgado, né? E água para poder diluir um pouco esse azeite e o limão, para misturar um pouquinho, né? Para não ficar assim tão concentrado, tão forte. Então, olha só, veja aí a receita. A gente vai ter, vai usar uma porção. Ah, e o mais bacana de tudo é com porções, não é? Então, dependendo da quantidade de molho que você quer fazer, você vai colocar uma quantidade maior ou menor. Mas tem essa proporção. E o que eu acho que é mais importante de tudo, a gente está ciente. O que é mais importante de tudo e a gente está ciente é que para uma parte de hortelã, eu coloco duas partes de alho poró. Para uma parte de limão, eu coloco duas partes de azeite. E aí a água, a gente também coloca, seguindo a mesma proporção, duas partes de água. O sal, que aí vai depender da quantidade que você vai usar, não é? É uma pitadinha, se for pouca, é uma colher um pouco maior, se a quantidade for maior, tá? Então, você pega todos esses ingredientes, coloca num vidro, tampa o vidro, dá uma sacudidinha. E ele vai misturar um pouco, mas vai continuar separado. Se a gente deixa ele decantando um pouquinho, ele vai continuar separado. Mas na hora de servir, você é só misturar um pouquinho e colocar na salada. Fica uma coisa muito saborosa e agradável de comer. Agora, vamos aqui às novidades. Por que eu falei da questão de não usar molho industrial? Porque, gente, realmente, se a gente for usar bem a nossa inteligência, se a gente quer buscar alimentos no modo da bondade, a gente deve evitar alimentos que são industrializados, que são ultraprocessados. Isso não... cheio de conservante, cheio de coisas ali que podem nos dar um prazer momentâneo ali na hora que a gente come, mas que vai trazer consequências para a nossa saúde. E isso é muito importante que a gente esteja preocupado com isso também. E preocupado, como eu sempre tenho procurado falar aqui, né? No nosso plano de saúde. O melhor plano de saúde que a gente pode ter, que a gente pode pagar, é com a nossa alimentação. Com uma alimentação saudável. E como é tão bom a gente separar um pouquinho do nosso tempo, para poder estar na cozinha preparando algo, dedicando ali o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa atenção, ao preparar um alimento, alimento este que a gente pode consagrar a Deus, que a gente pode convidar Deus para poder provar esse alimento. Mas de onde que eu tiro isso? Ora, eu tiro isso do conhecimento milenar do yoga, não é nenhuma invenção minha ou de algum maluco por aí, não. Isso tudo que eu tento passar para vocês é seguindo um conhecimento que chegou até nós através de uma sucessão discipular. Veio de discípulo para discípulo, discípulo para discípulo, que vem passando de uma forma exatamente igual como foi transmitido por Krishna há mais de 5 mil anos atrás. E isso é uma coisa que a gente, uma questão de fé, uma questão de você estar disposto mesmo a entender e a praticar tanta coisa importante na sua vida que muitas vezes a gente não pratica, a gente acaba deixando para depois, a gente acaba achando que isso não é tão importante agora na nossa vida, que é mais importante a gente focar em outras coisas, a gente acha que não tem tempo, a gente acha que não tem gabarito, que é melhor chegar e comprar alguma coisa pronta e sair preparando e sair comendo, mas desconhecendo, gente, o valor que tem, o quanto que é importante a energia que a gente passa para o alimento, o nosso estado mental na hora da gente preparar aquele alimento e do quanto que isso também reflete em todos os aspectos da nossa vida, na nossa energia, a energia do nosso corpo. Quando a gente come alimento no modo da bondade, que são os grãos, as verduras, as frutas, os vegetais, todos preparados com carinho, com amor, você está dedicando, você está tirando uma parte do seu tempo, você estaria fazendo uma outra coisa, muitas vezes uma coisa fútil, você está investindo ali na sua saúde, investindo na sua alimentação, investindo na sua energia, em criar uma situação onde a energia, onde as vibrações que nos cercam são as melhores possíveis. Isso tudo, se a gente está no modo da bondade, muita coisa muda na vida da gente, você precisa experimentar isso, você precisa viver essa situação, de se alimentar com alimentos no modo da bondade, de preparar alimentos, consagrar esse alimento a Deus, e você vai ver o quanto que isso vai refletir na sua vida. Isso, eu tenho depoimentos inúmeros de clientes que vão ao restaurante, de clientes que compram os congelados de delícias de Lalita, que compram as marmitas que eu preparo seguindo esse protocolo, seguindo essa linha filosófica, essa linha de pensamento, e isso está disponível para todos, é acessível a todos. Eu estou aqui, eu tenho um método Gastronomia com a Alma, que o meu grande sonho é que a maioria das pessoas do mundo tenham conhecimento dele, pratiquem nas suas vidas, e com isso facilitem esse reencontro, essa reaproximação com Deus, que é uma coisa tão importante, e a condição, assim, mais importante de tudo, para a gente viver bem a nossa vida, e para a gente sair desse samsara, desse mundo de nascimento, renascimento, nascimento, renascimento, enquanto a gente aqui não aproveitar a nossa vida, para restabelecer um relacionamento amoroso com Deus, a gente não vai ser aprovado no teste. Fica aí a dica, e fico eu aqui à sua disposição. Já fez inscrição no meu canal? Você costuma compartilhar com seus amigos? E comentar lá no canal? Isso é tão importante. Eu estou querendo muito chegar a mil, a mil seguidores. O que você pode fazer para me ajudar? Conto com a sua ajuda, hein? Muito obrigada, e Hare Krishna!